Olá, bom dia! Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff já está no Equador em sua primeira visita oficial ao país. O primeiro compromisso da presidenta foi uma reunião bilateral com o presidente equatoriano, Rafael Correia. Após o encontro, Dilma Rousseff fez uma declaração à imprensa e destacou o caráter estratégico das relações com o Equador. Hoje, em vários projetos, o Brasil tem sido parceiro do Equador. A hidroelétrica de Manduriacu e o projeto de irrigação da Urivinces dão testemunho de nosso comprometimento com a promoção de uma cooperação intensa com o Equador. Demos destaques também a um projeto igualmente estratégico, um projeto de médio e longo prazo, que deve ser o de impulsionar o eixo multimodal Manta-Manaus. Esse projeto, Manta-Manaus, ele é um projeto estratégico nessa região. Trata-se da integração de toda a região amazônica da América do Sul e aproximando as regiões norte e centro-oeste do Brasil. Tranto, aproximando o Equador do Atlântico, quanto o Brasil do Pacífico. E na reportagem de Ricardo Carandina, você vai entender um pouco mais como funciona e qual a importância da CELAC. A CELAC, criada no México em 2010 durante a cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe, reúne os 33 países da região. Juntas, essas nações têm mais de 600 milhões de habitantes, cerca de 10% da população do planeta. Quase dois terços dessas pessoas falam espanhol e cerca de um terço têm o português como idioma materno. Existem ainda os que falam inglês, francês e nem irlandês. A área da região passa dos 20 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a duas Europas. A CELAC é um mecanismo de diálogo entre os países da região sobre temas de interesse comum, como a redução da pobreza e cooperação para o desenvolvimento. É também um instrumento que possibilita às nações da América Latina e Caribe participar como grupo em negociações com outros blocos ou países. Existem mecanismos de troca de informações com a União Europeia, Rússia, Índia e China, por exemplo. Um dos objetivos propostos pela CELAC foi declarar a América Latina e o Caribe uma região de paz, onde os conflitos são resolvidos sem guerras ou uso de violência. A proposta do Equador à frente da presidência pro-têmpore do organismo é trabalhar para acabar com a pobreza e a fome no continente até o ano 2020. Segundo o embaixador equatoriano no Brasil, o sucesso dessa proposta depende apenas de vontade política. Para ele, a crise que ainda afeta as principais economias mundiais é um obstáculo, mas ela pode ser superada com o aprofundamento dos processos de integração entre as nações da CELAC. A grande resposta que temos que dar à crise é profundizar nossos processos de integração, profundizar os processos de unidade, comerciar mais entre nós, criar cadenas productivas, empresas mixtas entre nossos países. É a dizer, entre nós temos que fortalecernos, e isso é a melhor receta, a melhor solução que devemos tomar frente à esta crise. E durante a entrevista coletiva em Quito, a presidenta Dilma Rousseff ratificou a importância da integração e da ação conjunta dos países da América Latina e Caribe para enfrentar os desafios econômicos e sociais impostos pela crise. Além das medidas internas que nossos governos já estão adotando, nós concordamos sobre a necessidade de intensificar a cooperação econômica e comercial entre os países da América Latina e do Caribe para que possamos superar mais rapidamente os desafios impostos pela crise. Nós compartilhamos o entendimento de que mesmo diante de um cenário econômico de desafios e limites, nossa obrigação e compromisso primordiais são o bem-estar de nossas populações e o combate ativo à pobreza e à desigualdade. O Brasil e o Equador têm em comum o compromisso com a integração regional. Neste último ano, o Equador exerceu com grande dedicação e competência a presidência da CELAC. É também sede da Secretaria-Geral da Unasul, cujo tratado constitutivo nós assinamos em Brasília em 2008. O combate à dengue é tema de preocupação da presidenta Dilma Rousseff. Ela reforçou a necessidade de prevenção do foco do mosquito Aedes aegypti em entrevista aos jornalistas. A presidenta falou no Equador sobre o assunto logo após ser recebida pelo presidente do país, Rafael Corrêa. O vírus da Zika é o combate de cada um de nós, do governo, mas também da sociedade, eliminando todos os focos nos quais o mosquito vive e se reproduz. A fêmea, por exemplo, ela põe 400 ovos. Quanto mais água parada, mais esse mosquito se reproduz. E nós não podemos deixá-lo nascer. Então, vai ser um combate casa a casa, em que o governo vai colocar extremo empenho. E a presidenta Dilma Rousseff participa nesta quarta-feira, em Quito, no Equador, da sessão de abertura da quarta cúpula de chefes de Estado e de governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Na agenda estão previstas também a foto oficial do encontro e uma reunião de trabalho com os chefes de Estado e de governo. A presidenta retorna ao Brasil ainda hoje. Logo mais, às 11 horas, será lançada a segunda fase do debate público sobre a regulamentação do marco civil da internet no Ministério da Justiça. O repórter Leandro Alarcon está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre esse debate sobre o marco civil da internet. Olá, Leandro. Bom dia. Olá, Daniela. Bom dia. Olha, essa é a segunda fase de debate sobre a regulamentação do marco civil da internet. Esse marco civil foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff em 2014. É ele que define os direitos e os deveres dos usuários e também dos provedores de internet no Brasil. O lançamento dessa segunda fase vai contar com a participação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, do ministro das Comunicações, André Figueiredo, e também do ministro da Cultura, Juca Ferreira. A cerimônia vai marcar também o lançamento de uma plataforma para que as pessoas possam opinar sobre o texto que vai regulamentar o marco civil da internet. Em 2014, quando houve a primeira fase de debate sobre o marco civil, essa plataforma também foi lançada e, naquela vez, chegou a receber 60, mais de 60 mil visitas e cerca de 1.200 comentários. Daniele. Obrigada, Leandro, pelas suas informações ao vivo. E começa hoje, em todo o país, uma campanha para promover a saúde integral de travestis, mulheres e homens transexuais. A ideia é diminuir o preconceito e valorizar um direito humano, garantindo acesso desta população ao atendimento na rede pública. Além do Ministério da Saúde, participam da campanha o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A conta de luz ficará mais barata a partir de fevereiro. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Os diretores da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiram reduzir o valor das bandeiras tarifárias. A partir de 1º de fevereiro, o custo da bandeira amarela passa de R$ 25,00 por megawatt-hora para R$ 15,00. E a bandeira vermelha passa a ter dois patamares. O primeiro de R$ 30,00 por megawatt-hora e o segundo de R$ 45,00 por megawatt-hora. A mudança se deu pelo regime hidrológico, a quantidade de chuvas que aumentou nos últimos meses. A bandeira continua vermelha, mas agora, no 1º patamar tarifário, de R$ 30,00, uma redução de 33%. De Brasília, Carolina Becker. E nós voltamos às 11 horas com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.